Peço no que faço, no que fiz, no que vou fazer Hoje seu retrato só me mostra que eu quero esquecer Quando o céu se for, meu amor, vou onde você for Quando o céu se for, a luz indicará você pra mim Quando o céu se for, meu amor, vou onde você for Quando o céu se for, a luz indicará você pra mim Quando o céu se for, meu amor, vou onde você for Quando o céu se for, a luz indicará você pra mim Fui, 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 fui Fui, 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 fui Fui, 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 fui Fui, 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 fui Fui, 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 fui Fui, 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 fui